Olá a todos e todas, obrigada por acompanhar esse bate-papo. Hoje a conversa é sobre um dos lugares mais biodiversos do planeta, mas que está muito ameaçado e eu me refiro à Amazônia. Então muitos estão acompanhando que o desmatamento, as queimadas têm aumentado significativamente naquela região e isso impacta tanto aqueles que estão perto quanto os que estão longe da floresta. E hoje nós vamos conversar com convidadas muito especiais e inspiradoras que vivem na Amazônia ou não tão longe dela e trabalham no dia a dia, lutam pela sua conservação, pela conservação da floresta e pela sobrevivência dos seus povos. Nós vamos discutir um pouquinho sobre como está a situação por lá e fazer desse um espaço para compartilhar experiências pessoais tão ricas com essas pessoas que nós temos aqui. Então agradeço também a todos vocês que vieram para esse espaço conversar com a gente um pouquinho, super importante trazer para quem está nos ouvindo as experiências de vocês. E apresentando rapidamente quem nós temos hoje conosco para conversar é a Lívia Pinasso, que é do Polluters Out, ela vai contar um pouquinho melhor para a gente o que essa organização, esse movimento faz. Ela é técnica em química e está cursando também o técnico em meio ambiente. Nós temos a líder comunitária Angela Mendes, que é coordenadora do Comitê Chico Mendes e que tem aí como missão semelho o legado do líder seringueiro Chico Mendes, que é fonte de inspiração para muitos de nós dentro e fora do país. E aí nós temos também a Samela Satere Mawé, que faz parte do movimento Fridays for Future. É um movimento que tem falado muito da importância da conservação da Amazônia e a Samela também é estudante de Biologia, ativista e também pode contar um pouco mais para a gente sobre esse trabalho. E agora então, eu gostaria que vocês fizessem uma rápida apresentação, contassem um pouquinho mais de maneira resumida o trabalho de vocês e também respondessem a pergunta sobre o que está acontecendo na Amazônia nesse momento. Eu acho que muitos não sabem, é muita informação, ao mesmo tempo é importante ter informação de vocês que estão aí no dia a dia fazendo essa luta diária pela conservação da Amazônia. Então, eu começaria pela Samela. Vamos lá, Samela? Olá, gente. Bom dia. Aqui é Samela Satere Mawé. Sou estudante de Biologia na Universidade do Estado do Amazonas e indígena do povo Satere Mawé. Faço parte do movimento pelo clima, Friday for Future, onde nós fizemos uma campanha, estamos ainda com a campanha SOS Amazônia, que visa arrecadar um milhão de reais para ajudar os povos indígenas daqui do Amazonas. Esse Covid também é uma questão que veio para assolar mais os povos indígenas. Nós sempre fomos invisibilizados e parece que com essa pandemia nós estamos sendo mais invisibilizados ainda, porque não há políticas de enfrentamento ao Covid que abranja toda a diversidade, todas as populações indígenas em um total, em um geral. As ajudas, elas vêm por meio, não por meio do governo, mas por outras organizações. Então, a gente pode ver que as ajudas maiores são essas. No mês de agosto, eles foram muito altos. Em várias matérias que eu estava lendo da Amazônia Real e outros jornais, mostraram que esses focos de queimada têm se acentuado durante esse período, muito mais do que os anos anteriores. Outra coisa é o garimpo em terras indígenas. Com essa pandemia, parece que o afrouxamento das leis ambientais e as fiscalizações estão diminuindo. Então, os garimpeiros se aproveitam para adentrar na terra indígena, fazer todo aquele processo, retirada de recursos, ainda poluir o rio e ainda matar os próprios indígenas que estão ali defendendo seu território. E com essa pandemia, parece que isso está invisibilizado. Ainda tem o risco de levar o vírus lá para aquelas comunidades. Parece que as pessoas não respeitam o nosso território, que já foi demarcado. E nós ainda vivemos na incerteza dessas situações, dessas terras ainda serem revistas. Se as pessoas não respeitam, se a terra é demarcada, avalie quando esse sistema é fragilizado. O único lugar que tem leitos de UTI é, de fato, Manaus. Então, a pessoa, às vezes, fica doente muito longe de Manaus e tem que viajar por dias, e às vezes de barco, para conseguir ser atendido numa UTI. Às vezes, não dá nem tempo de chegar. Então, é muito complicada a questão e acho que tem essa vulnerabilidade da distância e da pouca oferta de saúde pública e privada na região norte. Mas tem também a questão das invasões de terra, que você tão bem colocou. A gente, no Greenpeace, tem feito também um trabalho de acompanhar os números de queimadas, de desmatamento. E nós podemos ver que, de fato, tem um aumento expressivo nas áreas protegidas. Tem uma epidemia de garimpos nas terras indígenas. O que é muito triste, porque o garimpeiro, ele leva também o vírus, né? Para os povos indígenas como... Bom, bom dia a todos. Meu nome é Lívia Pinazo, eu tenho 18 anos e eu sou aqui de São Paulo. Eu sou técnica em química com integração no ensino médio e tô fazendo técnico em meio ambiente. Também tô prestando vestibular. Pretendo fazer medicina. A gente trabalha bastante porque uma das nossas fundadoras, a Renana Golinka, ela é equatoriana e ela mora numa comunidade indígena que foi... Que passa um oleoduto e, nesse lugar, ela mora no rio Napo. E, alguns meses atrás, ocorreram diversas enchentes. Depois das enchentes, ocorreu um vazamento de petróleo dentro do rio. E ninguém avisou pra eles. E aí, eles começaram a ficar doentes. E a gente começou a fazer uma campanha de levantamento de fundos. E agora está tudo muito melhor. Atualmente, a gente tem uma descoberta... Na verdade, atualmente não. Já faz 30 anos que foi descoberto que o estado do Amazonas, especificamente, é o maior reservatório de petróleo leve do Brasil. E lá a gente tem a província petrolífica do Urucu, que tá sendo já explorada há 30 anos, pela Petrobras. Só o que que tá acontecendo? Eles tiram 35 mil barrinhas de óleo por dia, né? Como se isso não fosse suficiente. E aí, só essa província petrolífera abastece as regiões norte e metade do nordeste. E é mais ou menos 15% do PIB do Amazonas. E ela está sendo vendida da Petrobras pra outras empresas, provavelmente, internacionais. E o que acontece é que a gente não sabe como tá sendo feita essa venda. Não tá sendo feita uma transferência transparente, etc. Então, e também gera emprego lá. Então, a gente tem que ficar bem atento com essa questão de transparência. Internacionalmente, principalmente em relação à Amazônia petrolífera, que a gente chama, a gente tem estados que não respeitam nada, basicamente, como o Equador, que loteou as terras indígenas e parques nacionais e vendeu pra outras empresas internacionais explorarem. E é por isso que, atualmente, a gente tem essa invisibilização, principalmente de povos isolados, que têm petrolíferas em suas regiões, em seus territórios, o que é um absurdo, mas enfim. E aí, nesse processo, tanto pelos subprodutos dessa retirada de material. Então, a gente tem aumento da temperatura local, né? Pela queima de gás e óleo e modificação do microclima. E esse microclima, ele tá se tornando tão modificado que está contaminando as populações do local. Então, a gente tem, por exemplo, populações contaminadas com mercúrio que elas não sabem que estão contaminadas, porque elas estão usando a água do rio e aquele rio sempre esteve presente na vida dessa população e eles estão tomando a água e ninguém tá avisando, ninguém tá cuidando. Então, a gente tem pesquisas de que há populações com 60% das pessoas contaminadas por mercúrio e essas pessoas não estão sendo tratadas. Porque a saúde não chega, porque o interesse não chega lá de tratar essas pessoas, de olhar elas como seres humanos, como população. Isso é uma coisa extremamente triste e revoltante. Obrigada, Lívia. Obrigada por trazer essa perspectiva. Eu acho que, pensando aqui, como que as coisas se conectam, né? A gente tem, de um lado, atividade madeireira, garimpo, exploração de óleo na Amazônia, mas tudo tem algo aí conectando, né? A gente tem, infelizmente, governos que eles trabalham pra abrir essa fronteira pra interesse de poucos, né? E o que a gente vê é que traz aí prejuízos pra grande maioria, seja pros povos que estão vivendo ali, pras comunidades tradicionais que estão vivendo ali, seja pra quem tá longe, né? Porque poucos ganham com a destruição da floresta e muitos perdem, né? Desde as comunidades ali que comem o peixe ou tomam a água, que tem mercúrio e ficam doentes, até as pessoas que beneficiam aí dos serviços ambientais gerados pela floresta. Então, por exemplo, boa parte das chuvas que irrigam aí, boa parte da América do Sul, elas vêm da Amazônia. E se a gente destrói, né? O que acontece? Todos nós, longe ou perto, acabamos tendo, sofrendo o impacto disso. Então, acho que uma coisa importante pra trazer aqui é que a gente tenha um governo que tem lutado contra o meio ambiente, na verdade. É, muito obrigada pela oportunidade de estar participando aqui dessa conversa, né? E, assim, num ambiente muito bacana de mulheres jovens e empoderadas também. Eu fico mais feliz ainda porque, nesse momento, né? O Comitê Esco Mendes, do qual eu sou atual coordenadora, e que foi criado pra fazer a difusão dos ideais do meu pai, a defesa do seu legado e da sua memória, né? Chico Mendes, trabalha nesse momento pra realizar o Festival Jovens do Futuro, né? Que vai acontecer no próximo domingo, dia 6, em resposta a uma carta que ele deixou para os jovens, onde ele fala da revolução socialista, né? Do sonho de uma revolução socialista protagonizada pelos jovens dessa geração. Hoje, nós temos aí um conjunto de fatores que ameaçam a integridade dos povos e dos territórios. E aí eu falo das populações tradicionais da floresta, que são os extrativistas, que são os ribeirinhos, né? E os povos originários ao qual a Sâmela já se referiu. Então, nós temos um conjunto de público aí, formado por madeireiros, por grileiros, né? Por fazendeiros, pecuaristas. Mas, a gente tem também hoje um governo, né? Um governo de extrema direita, com a política ultraliberal, a serviço de um sistema capitalista violento, né? Que aí nos ameaça a nós, pessoas, né? E agride nossos recursos naturais de uma forma voraz, para satisfazer tudo isso, né? Essa sanha do Deus mercado. Principalmente entre populações que têm sido vítimas, né? Desde o início desse governo, de todos os desmontes da área ambiental, né? E também do ódio pessoal do governo, né? Tal qual, ainda em campanha, ele falava dos povos indígenas, que não demarcaria mais uma única, um centímetro de terra indígena, né? De fato, desde que esse governo assumiu, ele vem agindo, como você já mencionou, né? Na tentativa frustrada dele de extinguir todos esses órgãos e instituições que fazem a proteção, que fazem a política, né? Pública voltada às populações tradicionais da floresta, ele vem minando esses órgãos em suas estruturas, ali nos bastidores, né? Seja com corte de recursos, e seja com o próprio assédio de servidores, né? Desses órgãos. Por outro lado, se mina recursos, né? Do próprio órgão. Por outro lado, injeta recursos no Ministério da Defesa, injeta recursos, né? Em órgãos que não têm essa expertise, não têm conhecimento de trabalhar com as populações da Amazônia. Além de injetar recursos, tirar recursos de áreas delicadas, de áreas essenciais, como educação e como tecnologia, né? É para investir em algo totalmente inócuo, até porque é investir em algo que já existe, né? Então, o governo hoje está usando essa estratégia de sucatear órgãos extremamente importantes para a manutenção e garantia dos direitos das populações tradicionais e do próprio meio ambiente brasileiro, em detrimento aí de uma, vamos dizer assim, de uma iniciativa de tentar prestar contas, né? Para a sociedade internacional, de algo que ele não está fazendo. Então, é um governo que tem, né? Um discurso para fora do país e uma prática, né? Para dentro e para as populações tradicionais, né? Então, a reserva Chico Mendes, ela tem um papel importantíssimo. Se você pegar o mapa da evolução do desmatamento de quando ela foi criada, em 1990 até hoje, é muito perceptível, né? A fronteira que a reserva faz ao desmatamento ali, a barreira que ela faz sobre o desmatamento. Importantíssimo destacar que hoje o Parlamento Federal também tem sido um ator muito ativo, né? Para, nas ameaças, né? A integridade dos territórios. Parte do legislativo, mais precisamente, deputados federais, alguns dos projetos de leis mais ameaçadores, que é o projeto de lei aqui no Acre, da deputada federal Mara Rocha, que reduz, propõe a redução da Resec Chico Mendes e a extinção do Parque Nacional da Serra do Divisor, um dos lugares com a maior biodiversidade desse planeta, né? Enquanto no Pará também. Então, ó, não basta não criar mais, né, Angela? Unidade de Conservação Terra Indígena, eles ainda querem abrir para o interesse econômico e reduzir os limites, né? Exatamente. Entendendo aos interesses, né, do agronegócio ali, né? Com quem a nossa bancada mantém estreitas relações ou eles mesmos interesses diretos nisso, né? Então, no mesmo PL, o 6024, a deputada propõe a recategorização, a extinção do Parque Nacional da Serra do Divisor e a redução da Resec Chico Mendes atendendo a um grupo pequeno de infratores que foram recebidos pelo ministro Salles, né? E que tem agenda com parlamentares, enquanto a maioria da população, aquela população que escolheu e que defendeu a sua reserva, assim como povos indígenas que estão tentando fazer uma agenda com o próprio ministro Salles hoje, nós também, né, essa população também não tem direito a ser ouvidos também, né? E aí a gente continua, né, nesse sistema de impunidade total com desmatamento recordes ano a ano e queimadas, agora a gente está no pico de queimadas, né? É muito forte, você abre a janela, você quase não respira porque é só fumaça, é agravado, aí por... que também é uma época de problemas respiratórios, de agravamento de problemas respiratórios, junto tudo a isso com a COVID, isso é uma bomba. Nau Verde, a todo momento de que vá adiante, tire madeira ilegal, faça invasão em terras públicas que primeiro, ninguém vai te pegar porque as atividades de fiscalização, elas estão praticamente nulas, né? Se a gente olhar os órgãos que de fato têm competência para fazer isso e por outro lado, calma, invade que daqui a pouco a gente dá um jeito de reduzir essa área protegida, a gente dá um jeito de te entregar o título de terra, então a gente está num momento muito complicado mesmo, né? Indo totalmente na direção oposta, então para aqueles que não acompanham o andamento do desmatamento na Amazônia, a gente já teve um tempo ali, 98, 2004, que a Amazônia bateu aí recordes de desmatamento anual e depois disso uma série de políticas foram implementadas devido à pressão internacional, só que naquela época a pressão internacional de fato impulsionou boas políticas e dentre elas estavam, né? A criação de áreas protegidas, então demarcação de terra indígena, criação de unidades de conservação, muitas atividades de fiscalização, comando e controle, então o Estado estava em campo, mas com as instituições que têm conhecimento para fazer esse trabalho e hoje o que que está acontecendo? O desmatamento voltou a subir e o que a gente tem são ações de fachada, na verdade. A gente não tem tanto tempo aqui, eu queria que a gente tivesse um dia inteiro para conversar, porque vocês têm, todas têm contribuições muito boas, né? Para dar, mas eu queria entender um pouco, mudar um pouco para a questão de ser ativista, né? Nos dias de hoje, aí eu acho que de repente a Sam, ela pode falar um pouco sobre como é, né? Ser ativista no dia de hoje, qual que é a importância das ações coletivas nesse momento, para a sociedade. Então, eu queria que você trouxesse, né, Samila, você que está entrando, né, assim, há não tanto tempo nesse mundo do ativismo, né? Quer dizer, talvez você tenha desde que você fosse criança, né? Porque a luta para os povos indígenas sempre, é desde sempre, né? Então, conta um pouquinho aí para a gente. Exatamente, Cristina. A luta não é de agora. Quando eu nascia, já existia luta e não sei se quando eu morrer essa luta ainda vai ser vigente, mas, como eu disse, eu faço parte do movimento de mulheres indígenas, da Associação de Mulheres Indígenas, e onde a minha avó criou essa associação, e ela foi a coordenadora, e atualmente é a minha mãe. Então, desde que eu me lembre, eu faço parte do movimento indígena, faço parte de organizações, fui para várias reuniões, marchas, congressos, mesmo sem entender, eu participava dessas atividades. Vendia artesanato, dormia embaixo da mesa, quando a mamãe estava na reunião, ela só me dava um papel e uma caneta para eu riscar, mas eu sempre participei, mesmo sem entender. E quando eu enterei a maioridade, principalmente entrando na universidade, eu comecei a entender a importância desse movimento, desse ativismo. eu sempre costumo falar sobre a história, sobre como eu entendi, fui saber o que era ativismo. Eu estava no IMPA, onde eu estagiei, no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, e eu comentei com a minha amiga sobre... Eu ia participar de uma atividade, acho que era uma marcha e tudo mais, e a minha mãe também ia. Aí ela perguntou se a minha mãe era ativista, e eu nunca, não sabia o que era ativista. Aí ela falou assim, Então, ela luta por uma causa e tudo mais? Eu falei, sim. Então, é ativista. Aí eu fui pesquisar no Google o que era ativista e tal. Aí foi que eu fui entender que nós éramos ativistas há muito tempo, mesmo sem saber o que essa palavra significava. Então, enquanto jovem, eu acho que é muito importante essa nossa atuação dentro do movimento, tentando fazer a diferença, porque eu acredito que nós, jovens, temos essa capacidade de mobilizar pessoas e nós temos esse vigor, essa perseverança. Claro que a vida é muito corrida, tem muitas coisas para a gente fazer, mas acredito que a gente precisa se preparar. Tem muitas coisas que as mulheres falam que elas estão cansadas. Elas falam, nós estamos há muito tempo no movimento e vai chegar um dia que vocês vão ter que tomar a frente, porque nós já estamos ficando cansadas. e essas palavras, eu ouvindo essas palavras, eu fiquei pensativa, né? Está na hora da gente agir, está na hora da gente fazer alguma coisa, porque não é sempre que as nossas lideranças, as nossas mulheres mais velhas no movimento, elas vão estar, elas estão cansadas, a luta não é de agora, então é hora de nós tomarmos a frente e fazer a diferença na nossa geração. Eu sempre fui do movimento indígena, agora estou entrando no movimento, no ativismo ambiental, por conta da minha área mesmo e das questões indígenas e ambientais, uma visão mais indígena e biológica, então, eu era mais voltada para o ativismo dos direitos indígenas e não para questões ambientais, mas agora tudo se encaixa, sabe? Porque uma coisa que não tem como tá tudo conectado, né? Tá tudo conectado, não tem como ser só ativismo dos direitos indígenas e não saber ou não ter algo a ver com as questões ambientais, porque tá tudo conectado, então, é isso, nós estamos todos conectados também com as questões do negros, LGBTs, então a gente sempre tá nas mesmas, nos mesmos atos, nas mesmas conversas, nas mesmas... Essa é a força jovem, essa é a força jovem que nós temos agora e nós temos que aproveitar essas mídias sociais, esse boom que nós estamos tendo para fazer a diferença, é isso que o movimento Friday for Future faz. Muito bom, Samira, é muito inspirador ver mesmo vocês com essa energia, acho que o mundo tá precisando muito dessa energia agora, Tem muita gente cansada de ver tanta coisa ruim acontecendo, mas também tem esperança, né? A gente tem que realmente lutar por dias melhores, porque se a gente não for atrás, eles não virão, né? E aí eu acho que eu quero trazer uma pergunta para a Lívia, porque ela tem algo em comum comigo, né? Ela também não está na Amazônia, eu já morei um tempo em Manaus, mas eu não sou da Amazônia, sou apaixonada pela Amazônia, mas eu acho que muitas pessoas que ouvem a gente devem pensar, ai tá, mas eu tô tão longe da Amazônia, né? Como é que eu posso, qual que é a importância de eu também que estou longe, que não nasci, não cresci na Amazônia, de fazer essa luta diária? Então eu queria, não sei, talvez você já tenha respondido isso para algumas pessoas, né Lívia? Porque eu já ouvi um pouco assim, não, mas você nem está lá, por que que você está falando? Então conta um pouquinho para a gente como que você vê isso. Assim, eu acho que primeiramente a gente tem que entender que toda a vida é válida. Então se você está aqui em São Paulo, você também tem que se preocupar com as pessoas que elas estão lá no Amazonas, porque assim, ai eu não conheço essas pessoas, eu nunca estive lá, mas elas são pessoas, sabe? Quando você pensa em biodiversidade no geral, todos nós estamos conectados, desde eu estou aqui em São Paulo até a árvore que está na Amazônia, a gente está no mesmo planeta, a gente está no mesmo lugar, então por que que eu não vou me importar, sabe? E por que que eu não vou tomar uma ação? Porque assim, também tem um outro quesito, que as pessoas que estão na Amazônia e a biodiversidade em si, elas impactam na sua vida. A comida que você come, ela tem, ela está diretamente ligada com a dinâmica climática, então a gente está todo mundo conectado. Quanto mais a gente desmatar na Amazônia, menos chuva vai vir para o centro-oeste, quanto menos chuva vier para o centro-oeste, mais difícil vai ser plantar, a gente vai precisar de mais áreas, mais desmatamento e a comida vai ficar mais cara. E quem é que isso vai atingir as populações vulneráveis? Porque as pessoas que elas têm condições, elas têm condições, sabe? e a gente tem que se importar. Trinta anos que tem uma galera já falando e falando assim, gente, não vai dar certo, gente, olha como que está acontecendo. Tem muita gente ganhando muito dinheiro às custas de pessoas que não têm nada. E assim, se você não percebe isso, como é que você está se relacionando com as outras pessoas? Como é que você olha tipo, para o seu cachorro e não pensa tipo, nossa, é uma vida e você olha para um macaco e você pensa, é só um animal. é apenas isso, sabe? É isso. Se você está aqui em São Paulo, se você está aqui no Rio, você tem que usar a sua voz para mostrar para as pessoas que apesar de você estar numa bolha e você não está vendo isso, isso está acontecendo. Isso é uma coisa séria, isso é uma coisa válida. É muito sobre direitos humanos, sabe? É como o movimento vegano, é sobre direitos. Obrigada, Lívia. A Samy, ela acabou de nos dizer, né, que vai ter que sair. Samy, ela, então antes de você sair, eu queria que você fizesse uma fala rapidinha final, mas assim, de repente incluir como que você vê, né, assim, a Amazônia e essa luta no futuro. Então, se você puder falar rapidamente e despedir da gente, eu agradeço. Nós, num momento, nós estamos passando por muitas coisas, né? Mas eu tenho esperança de que nós possamos, acho que minha palavra seria esperança, eu tenho esperança de que nós possamos sobreviver e no futuro nós possamos manter essa floresta que é tão linda, tão diversa, tão em pé e os seus povos tradicionais que vivem nela e que dependem dela, todos vivos e preservados com sua cultura, com respeitada. e é isso que eu espero da Amazônia daqui a, sei lá, no futuro. E se você pudesse definir a Amazônia em uma palavra, qual seria? Esperança? A minha palavra continua sendo esperança. Legal, muito obrigada pela sua participação, Samela, muito bom. Aí o Aco, Cé, sempre bem o Bé. Tchau, gente. Desculpa, eu vou ter que resolver um problema agora das cestas básicas que nós vamos levar para a terra indígena hoje. Muito obrigada. E parabéns pela luta. Muito importante esses trabalhos de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ângela, eu queria que você talvez trouxesse aí um momento que você se sentiu, assim, mais empoderada durante essa sua trajetória aí de ativismo, né? Tem alguma experiência que você consiga compartilhar para a gente de um momento que você gostou muito e se sentiu empoderada? É, eu acho que, assim, toda a trajetória de luta do meu pai, ela serviu de base também para a minha trajetória, minha própria trajetória e que começou um pouco já à tarde, sabe, Cristiane? Porque as coisas na vida da gente acontecem no momento que tem que acontecer, ou tarde ou cedo, mas eu acho que, assim, é um momento de intensa busca, né, pela minha espiritualidade e a conexão que eu fiz com esse chamamento do meu pai para o protagonismo dos jovens. E aí, assim, eu acho que das coisas mais bonitas nesse meu ativismo foi a criação do Núcleo Jovem do Comitê Chico Mendes, né, porque dialoga muito com algo que a gente, e que eu já falei aqui, dialoga muito com algo que foi o sonho e a esperança dele, mas que é algo que é muito atual, que é muito presente e que é, de fato, muito importante, que é esse protagonismo da juventude. e a partir, então, de 2016, né, que eu tomei essa iniciativa de criar o Núcleo Jovem e passar a trabalhar com jovens, eu acho que esse foi um dos meus momentos, assim, de gratidão ao universo, né, e de empoderamento como mulher, também, como militante, de estar reconhecendo, de fato, a necessidade da gente inserir os jovens, né, nessa construção, nesse debate por uma sociedade mais justa e inclusiva. Entendendo, inclusive, o contexto que nós temos hoje de projeções, né, quando você fala da savanização da Amazônia, quando você fala da escassez dos recursos lítricos, a gente entende o papel estratégico da juventude, dessa juventude aguerrida, que tem se colocado à frente desses processos de resistência de enfrentamento e de construções coletivas também, né, porque a gente sabe que hoje não há espaço para coisas, para individualismo, né, porque a gente precisa falar das coisas boas mesmo, eu acho que duas coisas boas que a gente vem coordenando hoje, que é a aliança, a retomada da aliança dos povos da floresta, né, e reforçar a importância também desse festival Jovens do Futuro, né, que vai acontecer agora, no domingo, né, inclusive eu até tinha convidado ali no chat também a Samela a participar, né, e convido vocês também a participar desse momento, vai ser um momento muito bacana, assim, onde vai ter uma série de falas políticas entre outras coisas, né, entre cultura, cultura, né, da Amazônia, enfim, então é muito importante a gente tá saindo, eu tô naquela fase de entregar o bastão, né, também, e a gente tá podendo dar esse suporte, dar essa base, né, a esses jovens que estão despontando agora, que estão despertando agora pra isso. e assim, e é por isso, inclusive, que agradecer a oportunidade pra gente estar falando um pouco desse festival também, podendo ter a oportunidade de convidar vocês. Legal, Angela, muito bom saber desse festival, acho que depois você pode passar mais detalhes, os links pra gente, mas eu também aproveito aí e somo ao convite, o festival acontece no domingo e no sábado, também é o dia internacional da Amazônia, e nesse dia nós também organizaremos um dia de ação global pela Amazônia, então fiquem ligados aí em todos os canais do Greenpeace que nós vamos trazer mais novidade, tem uma série de organizações que também estão se juntando e organizando ações pra esse dia, então é um momento importante, né, das pessoas ganharem consciência sobre o que tem acontecido com a Amazônia e a importância mesmo delas se juntarem a esse movimento, senão não vai ter futuro pro que vocês estão organizando, dia de ação global, outras ações pontuais, então é importante que as pessoas de fato se engajem nessa luta, né. E aí eu acho que pra terminar, eu queria perguntar pra vocês duas, né, a mesma pergunta que eu fiz pra Samela, que é como que vocês veem o futuro, né, da Amazônia e se vocês pudessem definir a Amazônia em uma palavra, qual seria? Eu vejo no futuro muito mais jovem junto com a gente, né, porque, por exemplo, eu nasci depois das Torres Gêmeas, então eu sei, eu já vivi no mundo, já vivo no mundo desde sempre, em que as pessoas não são invencíveis e que a gente tem, o único jeito da gente conseguir continuar é a gente estar junto, sabe, então eu acho que atualmente a juventude significa muito união, comunidade e crescimento coletivo e pra Amazônia se eu fosse definir uma palavra é oportunidade, porque a gente tem a oportunidade de estar resgatando essas culturas, sabe, e também bastante sobre conexão, porque é muito sobre conexão de pessoas pra pessoas de, né, natureza para natureza. É isso, pode ir, Angela. Eu queria antes disso ler a carta aos jovens do futuro, que ela é bem curtinha. Ai, por favor, eu não sabia. 6 de setembro, 6 de setembro do ano de 2.120, aniversário, o primeiro centenário da revolução socialista mundial que unificou todos os povos do planeta num só ideal e num só pensamento de unidade socialista e que pôs fim a todos os inimigos da nova sociedade. Aqui ficam somente a lembrança de um triste passado de dor, sofrimento e morte. Desculpem, eu estava sonhando quando eu escrevi estes acontecimentos que eu mesmo não verei, mas tenho o prazer de ter sonhado. Chico Mendes. É esse o chamado que o Chico faz aos jovens, né, ele começa a carta com atenção jovens do futuro. A palavra que eu definiria hoje a todos os que lutam em defesa do meio ambiente, em defesa da Amazônia, em defesa de um planeta melhor, né, e que cuida da sua casa, é resiliência. Eu acho que essa é a palavra do nosso planeta, né, que tem sofrido tanto e que tem se renovado a cada ciclo, a cada geração, né, é resiliência. Muito bom. Obrigada. Acho que são três ótimas palavras, né, esperança, oportunidade, resiliência, a Amazônia é tudo isso, né, sem a Amazônia não tem futuro, sem a Amazônia não tem clima estável pra gente no futuro, pra gente produzir nada, e a Amazônia ela traz também muitas oportunidades, né, pra aqueles que estão longe, perto da floresta. Então, muito bom. Eu me sinto bem contemplada, aprendi muito com vocês, queria agradecer, acho que é importante ter essas conversas e conversas que motivem, né, mais gente, porque a gente tem um problema, mas também tem muita gente com muita vontade e energia pra agir. Então, eu pessoalmente acredito que se a gente se juntar e for forte, a gente consegue mudar essa dinâmica que tá aí. Não vai ser um caminho fácil, mas se a gente não tentar, a gente não vai conseguir, não é? Então, acho que eu também vejo a Amazônia com muita esperança, assim, e eu espero que nessa disputa, a nossa visão, né, que é uma visão que consegue hospedar a humanidade aí num longo prazo, espero que ela consiga aí em breve se concretizar. Então, agradeço a presença de vocês e não sei se tem mais alguma coisa que vocês queriam falar que eu não perguntei, agora é o momento. Não existe solução melhor do que investir no capital social, né, dessas pessoas que estão lá nos seus territórios que desempenham esse papel tão importante de guardiões dos recursos naturais através das suas práticas ancestrais, através do seu modo de viver e de produzir, né, com envolvimento, é um desenvolvimento com envolvimento na floresta, né, e que tem, ao longo desse tempo, demonstrado que é possível, sim, né, desenvolver harmoniosamente, né, um modelo de produção que respeite os recursos naturais e que respeite as pessoas, a qualidade de vida das pessoas, é o bem viver, né, então, essas pessoas que estão lá em seus territórios, elas têm um papel muito estratégico de proteger. É, tem uma frase que a gente fala aqui que eu acho ela muito importante, que as pessoas tenham isso na cabeça, que a gente, para além de cuidar da floresta, a gente também precisa cuidar de quem cuida, cuidar de quem protege a floresta, e isso significa ter políticas públicas, ter fiscalização, garantir que os direitos dessas populações estejam, de fato, sendo respeitados. Então, acho que é muito importante mesmo seguir esse caminho, cuidar da floresta e de quem cuida da floresta. E com isso, então, eu fecho aqui a nossa conversa e queria agradecer imensamente vocês por compartilharem as visões, o conhecimento de vocês, foi muito rica essa conversa para mim e acredito que para quem nos ouviu também. Então, obrigada. Obrigada.